É um dia muito especial para todos nós, um dia em que honramos aos homens e às mulheres que trabalham nas visões de paz e que têm um trabalho muito importante na construção de paz e de proteger as populações vulneráveis e também de salvar vidas. Música De acordo com a minha experiência na República Centro-Africana, você ter mulheres em atividades em que eles chamam em linha de frente, nas atividades principais como patrulha, atividades mais operativas, traz efetividade para as operações militares em que sentido? A partir do momento que eu tenho grupos mistos, homens e mulheres, eu consigo interagir melhor com a comunidade local. Então eu consigo obter informações, informações sobre a rotina dos diferentes grupos, homens, mulheres, meninos e meninas e com essa informação eu consigo empregá-las nas operações militares no planejamento. Ou seja, eu consigo mapear as áreas que são mais sensíveis e os grupos que são mais vulneráveis. Então ter mulheres, ter female peacekeepers, que a gente chama de mulheres como peacekeepers nas missões, traz todo esse benefício que na realidade ele atinge a um objetivo maior, que é a proteção de civis. Lá na Minurso, eu era uma observadora militar engajada com a causa da proteção do civil. Como eles me designaram como a primeira comandante de uma base militar que nós chamamos de Team Sight do deserto, e esse meu olhar feminino diferencia de um olhar masculino na questão da vulnerabilidade das mulheres e das crianças, o que eu fazia lá trazia essa esperança de que esse olhar fosse espalhado para os outros Team Sight. Agora a gente está na era do empoderamento feminino e a questão da paridade de gênero, ela vem como um avanço da nossa sociedade. Não tem outro jeito. Precisamos estar nas mesmas condições de atuação. Com essa minha vivência no terreno, eu percebi que mais voluntárias precisam abraçar a causa. E por isso a minha fala de chamamento a essa alma militar e a alma civil também das mulheres que atuam conosco. O papel militar está muito associado ao homem, mas que não é bem assim. A gente vê várias mulheres trabalhando no terreno, desempenhando trabalhos maravilhosos junto à comunidade, trabalhos mesmo no próprio país, dentro das Forças Armadas, dentro do próprio país. Eles estão desempenhando um trabalho maravilhoso e isso independe da sua condição biológica, depende do que você tem aqui, o que você quer fazer, o que você tem como motivação e a sua vontade em fazer algo e mudar aquela sua situação. Porque na realidade o militar está ali para defender, ele está ali para estabelecer a segurança para que as pessoas possam continuar com a sua vida. Eu parabenizo a todos eles, em nome dele a todos os militares civis e policiais que foram parte e são parte das militares de paz das Nações Unidas.